Olá, tudo bom com você? Mais um dia de recapitulação da lição de escola sabatina e parece que o meu da semana vai chegando, os temas vão ficando ainda mais interessantes e hoje você vai lembrar de outro episódio do nosso senhor para mostrar que de fato aquilo que ele pregava, ele vivia e esse é o maior desafio meu como cristão, é o maior desafio teu como cristão, conseguir juntar discurso com prática, mais uma lição a gente vai aprender hoje com o mestre dos mestres, a tua bíblia, vamos lá para Marcos capítulo 7, o trecho vai do verso 24 até o verso 30, mas eu queria ler com vocês somente dois trechinhos, a resposta de Jesus diante daquele questionamento, diante da súplica da mulher cananeia, a palavra de Deus diz assim no verso 27, deixa primeiro, mas Jesus disse, deixa primeiro que se fatem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, vejam, a mulher corre, a mulher encontra o nosso senhor, ela vai, se enfia no meio dos discípulos e diz, senhor, tem misericórdia de mim, a minha filha está endemoniada em casa, tem como você curar ela, tem como o senhor curar ela, amigos, a resposta do senhor diante daquela súplica, daquela mãe, daquela mulher foi diferente de todas as outras, se você for perceber, você vai ver que Jesus foi até rude com ela aqui, e até certo ponto grosso, como? Eu vou tirar da boca dos filhos para entregar para os cachorrinhos? Não, eu tenho que primeiro abençoar os filhos para depois abençoar os cachorrinhos, amigos, aquela mulher, aos olhos dos judeus, eles não se davam, primeiro que a origem étnica daquela mulher, alguns dizem que era de origem grega, não se dava com os judeus, e vou dizer para você, a reação de Jesus diante daquela mulher, diante do clamor daquela mulher, do clamor daquela mãe, foi a reação que os discípulos teriam, foi a reação que todo e qualquer judeu teria, e por que Jesus fez de igual modo, Carlos? Por que ele fez igualzinho, pastor? Jesus estava disposto ali a dar uma das maiores lições para os judeus, especificamente para os doze discípulos, Jesus disse assim, ó, eu vou tratar você como todo mundo trataria você aqui, agora eu quero mostrar para você e para todos que estão aqui, como é que se deve tratar, qualquer pessoa, cristianismo não combina com preconceito, acreditem, não dá para ser cristão e preconceituoso, independe de etnia, independe de raça, independe de credo, crença, se você se foi colocado diante de alguém, e você pode ensinar esse alguém, abençoar esse alguém, ensine, abençoe, olha a resposta de Jesus, diante da resposta dela, porque a mulher olha para Jesus e diz assim, ó, verso 28, ela foi habilidosa, porém, ela respondeu, olha, porém, ela disse, senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças, amigos, até esse detalhe é incrível, né, cachorrinho não era animal de estimação de judeu, cachorrinho era animal de estimação de gregos, então ela sabia a dinâmica da vida de um animal de estimação, ela sabia que os animais de estimação comiam das sobras que davam dos adultos ou das crianças, mas ela em nenhum momento, em nenhum momento, ela continuou, ela duvidou, ou temeu, ou acreditou que Deus não operaria, que Cristo não operaria, ela simplesmente deu ainda uma resposta, eu gostei da lição, retrucou o nosso senhor, e olha qual foi a resposta do nosso senhor para ela, capítulo 7, verso 29, Jesus diz, por conta desta tua palavra, podes ir, o demônio já saiu da tua filha, voltando para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara, o milagre ocorreu na vida dela, na vida da filha dela, hoje eu queria dizer para você, sabe o que? Não desista não, ó, primeiro conceito, não desista na primeira luta, não desista na primeira prova, se ela tivesse escutado de Jesus, o que é que eu vou fazer para você agora? Eu tenho que cuidar dos meninos primeiro, depois eu cuido dos cachorrinhos, primeiro eu vou cuidar desse, não de você agora, se ela tivesse desistido ali, o que aconteceria com ela? Ela teria perdido a bênção? Tem muita gente que está vendo o milagre acontecer na vida de outro, e não espera, não insiste, para que o milagre ocorra em sua vida, outra coisa que eu queria dizer para você, acredite, acredite, o nosso senhor, ele se preocupa com cada detalhe da tua vida, a resposta rude do nosso senhor, aparente, foi para mostrar para os discípulos que a reação deles, diante de qualquer súplica de ser humano, precisa ser com amor, precisa ser com compaixão, precisa ser com carinho, o nosso senhor se preocupa com as mães, o nosso senhor se preocupa com as mulheres, o nosso senhor se preocupa contigo, sabe qual clamou hoje? Retruca, clama ao senhor de novo, e acredita que ele vai operar o milagre na tua vida, que Deus te abençoe, fecha teus olhos, vamos falar com Deus? Pai querido, Pai amado, abençoa cada ouvinte da tua voz nessa quarta-feira, que o senhor Deus opere na vida dele, na minha vida, nós te rogamos tudo isso, em nome de Cristo Jesus, amém. Um abraço. Música 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 Música